Posso falar? Pronto. Os comportamentos que ele deu, a metade vai falar agora. É isso aí, Jackson. É o seguinte, esse cachorro, com poucos dias aqui, quando chegou, a gente, eu falei com o Alberto, Alberto trouxe o labrador da gente, que é bem mais velho do que ele, pra ver o comportamento dos dois juntos. Pra minha surpresa, que eu pensava que o labrador aqui ia estranhar ele, ele é que estranhou o labrador, rornou pro labrador, a gente teve que separar, que eu fiquei com medo de os dois se atracarem. É, foi. Foi uma surpresa pra mim, o comportamento dele, quando viu o labrador bem mais velho do que ele, mas o labrador é um cão já acostumado dócil, mas ele estranhou o labrador. Foi isso aí que aconteceu. Aí eu pedi ao Alberto pra levar o labrador, depois disso ele não teve mais contato com esse cachorro. Pronto. A gente também vai fazer a questão da socialização, né, caso resolva assim o seu contrato, pra também socializar ele com outro animal que já existe na família, né, que é um labrador adulto, e ele não pode expulsar, expelir, né, outro animal, outro ser, que vem, que já é da família, entendeu? Ele vai ter que respeitar. E Malenoa é criado, né, tanto em serviços policiais e algumas guardas ostensivas, eles são criados também dentro de casa, entendeu? Os policiais lá separam, no exterior, né, aqui também já tá se fazendo isso, e cães de polícia também são trabalhados dentro de casa com a família. Então a gente manipula, todo mundo manipula o animal, criança, idoso, todo mundo da família, e daí a gente vai manipulando e treinando a mente dele. Pra socializar, que o principal foco do trabalho de proteção é a socialização. Pra socializar, que o principal foco do trabalho de proteção é a socialização. Pra socializar, que o principal foco do trabalho de proteção é a socialização.